O Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Ramoto com a Spotlight, cria-se-boço-lei contra a violência no assírio sexual e a mundo do trabalho. Se for pela Recideração Nacional, Relação Trabalho, Serviço Ramoto com a Spotlight, realiza seminário para representantes empregadores no trabalhadores CIRA, jodiculia con o esboço-lei contra a violência no assírio sexual e a mundo do trabalho. Diretor Gabinete Jurídico, CFOPE, Carlito Cabral, afirma, CFOPE cria-lei-ne, ato trabalhador CIRA cumpre, tanto feto-humano e a credibilidade, respeito malu e a serviço fatia-ntuir-lei-ne-be-vigor. Obrigado, CFOPE cria-ntuir-lei-ne-be-vigor e-ne-be-vigor 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 e-ne-be-vigor. CFOPE cria-ntuir-lei-ne-be-vigor e-ne-be-vigor 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 e-ne-be-vigor. CFOPE cria-ntuir-lei-ne-be-vigor e-ne-be-vigor e-ne-be-vigor. Significa mal para o benefício mal entre proprietores e lembranças. Clear tem que iria estudiar isso, até공ar em ruas, e fazer um paro de instrução muito. Para ele criar, uma verdadeira não acima do exército. Se você não se prepara, conforme o MNB envolve o setor público, a lei de função público não regula. Se você não se prepara, conforme o MNB envolve o seu trabalho. Enquanto o seminário realizado durante o ano passado, é o sexto ou sexto semana. Legenda por Sônia Ruberti